Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso desenho método fanart 2.0, são apenas 6 módulos mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias, link na descrição. Big Mom e seus mistérios sobre Madre Carmel, personagens secretos, um detalhe que pode nos dizer sobre o tal Ace, o As de Kaido, e uma explicação sobre o que é o Haki avançado muito interessante, esse capítulo pegou fogo, eu vou mostrar todos os detalhes para você que pode ter deixado passar batido, se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, com mais um vídeo para você meu amigo, o Manga Anático, One Piece 947, que capítulo, que capítulo fantástico, estou adorando, os últimos 3 capítulos de One Piece foram fenomenais, acho que os melhores do arco deu ano, e esse aqui teve muita coisa, eu destrinchei esse capítulo para trazer muita informação para vocês, muita coisa legal, que eu tenho certeza que vocês não notaram. Coisas interessantíssimas sobre Big Mom, o tal do Ace, de Kaido, o Haki avançado de Luffy, fenomenal, eu espero que vocês gostem, antes, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escrito Manga Anático, dispara o like para dar uma fortalecida, bora lá então falar de One Piece 947. Capítulo começa confirmando o que eu disse no vídeo anterior, com um flashback de Shaboud, em que Rayleigh usa sua técnica para retirar a coleira explosiva de Kami, o que matou a dúvida de muita gente por não ver as mãos de Rayleigh no movimento original mostrado. Luffy não tem dúvida que usou a mesma técnica, mas ele conseguiu isso devido ao desespero do momento, e não consegue se lembrar de como exatamente foi capaz de fazê-lo. Mas o que ele acabou de utilizar ali supere muito o fluxo da cerejeira que o vovô Hio estava tentando ensiná-lo. Se ele pudesse dominá-lo completamente, talvez ele seria capaz de se salvar do soco de Big Mom. Como o nosso vovô acaba por dizer ali naquele momento, já fica um cliffhangerzinho ali de como o Luffy vai usar esse poder contra Kaido. E eu mal posso esperar para vê-lo aplicado com a quarta marcha. Aliás, veja o vídeo que eu fiz sobre o despertar do Luffy, porque fala muito sobre o uso de Haki com sua Akuma. Eu não me vou deixar o link aqui no card, dá um confere lá porque ficou bem legal esse vídeo, muita informação interessante. Embora Luffy tenha destruído as coleiras inconscientemente, isso não foi o suficiente para parar Big Mom. Ele e vovô Hio são arremessados longe pelo soco da mama. Vovô Hio está bem porque ele usou o seu Hio, e Luffy também utilizou pelo jeito, porque em seu primeiro embate com Kaido, ele caiu para apenas um hit, um golpe. E notem aqui que ele levou um soco em cheio de Big Mom, também bem poderoso. Talvez não tenha o mesmo poder destrutivo do golpe de Kaido, possivelmente não tem. Mas mesmo assim, Luffy saiu numa boa ali, minimizando todos os danos com essa aura de Haki, que é mais detalhado agora. Esse Haki é uma armadura invisível que você pode usar tanto para defesa quanto para ataque. Se você elevar ela a um estágio muito alto, o Haki se tornará um poder tão grande que pode alcançar o interior do corpo do oponente e destruí-lo por dentro. Luffy está entendendo todo o conceito desse Haki avançado. Vovô Hio se fingiu de morto para tentar trazer todo o potencial do Luffy, foi memorável, porque ele praticamente morre. E em seguida, indiferentemente, salta para fora do caminho da mama no próximo quadro. Eu achei muito fenomenal essa sacada. Para quem acompanha Hunter vs Hunter, com certeza ficou familiarizado com aquele que, na minha humilde opinião, é o melhor sistema de poderes já criados em qualquer série. O tal Doneno. E fico feliz que Yoda vem moldando seus poderes de forma não complexa, mas detalhada. Haki e Nen tiram os mesmos conceitos de artes marciais. Então, sim, eles sempre tiveram uma boa quantidade de sobreposição, principalmente agora. Eu acho que é legal que uma das diferenças de poder mais distintas entre os dois sejam os peculiares poderes únicos que temos em Hunter vs Hunter sendo manifestados pelo Nen. Enquanto em One Piece, eles são um sistema de energia separado causado pelas Akuma no Mi, e o Haki complementa tudo isso. Realmente mostra como você pode usar o mesmo conceito no mesmo gênero, e ainda torná-lo praticamente inédito. Bom, esse capítulo tem tantas subversões interessantes como quando Ryo pensa que Luffy pode definitivamente bloquear o primeiro soco da mama usando o Haki avançado. Normalmente, em um Shonen, você esperaria isso. Que funcionaria, sim. Eu tenho certeza que você esperou aí o Luffy já bloqueando o soco de Big Mom. Mas, neste caso, ele não funcionou e ambos foram jogados muito longe. Adorei, como Oda vai de encontro ao contrário do que o fã sempre espera. Bom, enquanto perseguia Lufão, Big Mom destrói todas as grades dos prisioneiros e vai em direção ao forno de fusão da prisão de Udon. Podemos ver uma silhueta em destaque no quadro e certamente é um dos chefes da Yakuza que foi mencionado no capítulo 940. Com toda a destruição causada, certamente vai se juntar agora a Luffy e ao vovô Ryo. Se Queen não foi capaz de impedir Big Mom, é claro que os outros subordinados também não seriam capazes. Depois de recuperar a sua consciência, Queen tem um plano e dá instruções a todos os seus subordinados. Afinal, Big Mom era uma afronta ao país e a Kaido. Todos aqueles que seguem em linha reta dentro da prisão de Udon uma hora acabam retornando para o mesmo local. Queen, então, usa um pote de doce com uísca para Big Mom e ataca com as Brachio Bombes ou as bombas do Brachiosauro, se assim preferir, que pelo nome tu pensa ser umas bombas, mas vai muito além disso, muito além. A Brachio Bomber pode ser talvez o melhor ataque que já vimos em One Piece. Afinal, o que é um soco em chamas, terremotos, trovões ou dragões quando você tem um dinossauro mergulhando de cabeça e chamando isso de Brachio Bombes. É simplesmente genial. Bom, o Queen cai do penhasco e acerta Big Mom bem na cabeça, porém com um efeito totalmente ao contrário do esperado. O impacto ajuda Big Mom a recuperar todas as suas memórias e se torna muito mais enérgica com uma aura até mesmo ameaçadora. Queen e os outros pensam que estavam totalmente condenados, mas ela adormece. Então o Queen pousou direto no Napoleão de Big Mom e eu me pergunto se tem alguma coisa em relação a Big Mom recuperando as suas memórias. Talvez as criaturas feitas de sua alma podem ser a chave para alguma das coisas bem estranhas que vem acontecendo com a Mama. Definitivamente, não esperava que Big Mom recuperasse suas memórias tão cedo e tão repetidamente, mas pelo menos e finalmente ela e Kaido vão se encontrar cara a cara novamente. Esse é certamente um dos momentos mais esperados e aguardados por todos os fãs no arco do ano. Eu quero aquele flashback maroto da equipe, dos Piratas Rocks, da sua juventude. Quero saber mais sobre a história compartilhada de Big Mom e Kaido, sua antiga equipe e especialmente a dívida que ele deve a ela. Vocês viram a teoria que eu fiz de Big Mom sendo possuída pela alma de Madre Carmel. Bom, depois de ler esse capítulo, essa teoria talvez comece a tomar um pouquinho mais de sentido para mim. A sua mudança de personalidade depois que ela recuperou suas lembranças me lembrou muito Madre Carmel e seu comportamento cruel e dissimulado. Madre Carmel sabia que a Mama naquela época apenas chamada de Lin Lin era capaz quando sua dieta não era saciada. É possível que ela deixasse entre aspas ser comida e não temos confirmação e a sua alma se tornasse a alma dominante de Big Mom. Uma habilidade talvez da sua Akuma no Mi ativada exclusivamente naquele evento do banquete. Ela tem uma personalidade tão contraditória e mista então se Carmel planejou isso ela tem a força de Big Mom ela se tornou basicamente a rainha do submundo e claro o manhonco. Então meus amigos ainda há muito mais para saber sobre os antecedentes de Madre Carmel e Big Mom. Também não é peculiar Big Mom nascer com esse haki tão avançado uma pele dura e ela compartilhar muitas semelhanças com Luffy Garp e Ace. Aleatoriamente ela adormece óbvia obsessão com comida decide ajudar pessoas de forma inata valoriza a diversidade das pessoas e cria um mundo onde todos podem viver juntos como o Holy Cake não vou fazer a velha piada de colocar um D no nome da Mama mas teorizem aí meus amigos e durmam com esse barulho aí sobre os mistérios de Big Mom. Aproveitando a oportunidade de uma Big Mom dormindo Queen que estava gelado de medo e cairia fácil nas gavinhas do fruto de Big Mom ordena amarrá-la com corrente 100% de Kairoseki que envolvem completamente o seu corpo e em seguida aplicam nela uma anestesia 100% de uso em feras provavelmente é uma razão clara por qual Queen pediu seus asseclas para embrulhar correntes de Kairoseki ao redor de Big Mom 100 vezes e dar pelo menos 100 doses de tranquilizantes todos os Yonko praticamente geram catástrofes para o seu ambiente ao redor Barba Branca por exemplo era capaz de esmagar sozinha ou deformar ilhas inteiras com o único movimento aliás agora é uma habilidade que pertence ao Barba Negra Big Mom pode instantaneamente acabar com quase todos ao seu redor apenas com a sua pura intimidação Kaido bom Kaido é sexta-feira todo dia bebendo até cair mas mesmo assim ele destrói quase tudo ao seu redor quando chega e olhando para esses monstros meus amigos tudo isso serve só para deixar o hype de Shanks muito mais intimidador como esse cara aparentemente normal de um braço só pode ficar em pé de igualdade com esses monstros absolutos aquele hype carregado agora para você continuar assistindo o vídeo bom agora vamos a um detalhe muito muito interessante galera Queen e os seus mais fortes homens embarcam no navio de Queen para escoltar Big Mom para a ilha de Onigashima antes que ela acorde e tenho certeza que você notou que o navio do Queen tem uma homenagem a ele ali na proa o The King deve ser praticamente a mesma coisa pois já vimos o de Jack agora surgiu uma dúvida que talvez possa nos levar a tal teoria do As de Kaido a pessoa acima The King e na One Piece Magazine que eu já fiz um vídeo se você ainda não viu deixo aqui no card mostrou um painel das calamidades que foi cortado na edição final temos uma possível quarta silhueta sendo mostrada lá e por que estou dizendo isso? porque quando Queen surgiu pela primeira vez antes de mostrar a sua Akuma no Mi ele sempre estava de alguma forma relacionado com escorpiões seu cabelo todas as teorias feitas ok mas no fim ele era um brachiosauro que pula de precipícios mas ainda precisamos confirmar que deve haver outro indivíduo de alto escalão no exército de Kaido que libera a sua marinha e essa pessoa talvez tenha algum tipo de poder ou aconome relacionada ao escorpião desconsidere aquele smiley da prisão pois ele é do terceiro escalão e por que estou dizendo isso? Jack em seus ataques a Zou mostrou ele e uma frota de piratas da besta fora o de Jack todos os outros navios que o acompanhavam tinham escorpiões na proa Kaido sabemos que não tem nada a ver com um escorpião sobrando então essa pessoa essa dica para você teorizar aí meu amigo eu disse que era interessante né deu para bagunçar um pouco sua cabeça é outra baguncinha deixando coisas ali para a gente descobrir bom depois que Queen e seus subordinados saíram em direção a Onigashima Babanuki o diretor ficou encarregado da prisão de Odon Odon está completamente isolada do resto do mundo por conta da situação dos tanitis os smartphones caracóis que tem um péssimo sinal Momo e Otama estavam fora do lado de fora da prisão mas o portão começa a se fechar e tudo indica que eles acabaram entrando na prisão então temos aí a última página que foi sensacional fala verdade os portões da prisão foram todos selados sem comunicação nenhuma um kid bravo pelos acontecimentos recentes Kawamatsu possivelmente já livre os chefes da Yakuza se reunindo e acima de tudo acima de tudo um Luffy bravo já que não tinha mais oponentes para ele treinar ele agora poderia fazer o que quiser fenomenal as frases finais com Babanuki sem muita surpresa notando que o Luffy está solto agora e o Luffy bradando que ele sempre esteve livre aliás o dom agora é dele que capítulo meus amigos que capítulo o Queen se meteu em vários problemas ele deu a mama suas memórias de volta permitiu que Luffy aprendesse o tal do Haki avançado Queen basicamente deixou o seu subordinado com supernovas nada contentes ainda falando de Queen ele vai de barco para Onigashima e vocês sabem quem mais está em um barco nos arredores do país de Wano quem? os piratas de Big Mom portanto não sei se o barco de Queen vai chegar a ilha de Onigashima mas tomara que Kaido e Big Mom se encontrem porque eu quero mais infos sobre os Rocks eu estou meio que feliz que o Luffy não tenha aprendido o Haki avançado agora tão facilmente e finalmente é ótimo ter uma explicação sobre como funciona e o que o Rayleigh fez lá em Shabou diz torna as coisas muito mais claras sobre o que aconteceu aliás o modo como é descrito o poder parece também muita garra de dragão que Sabou utilizou quando ele destruiu o Coliseu e também destruiu a armadura de Jesus Burgs ou seja Sabou já possui esse Haki avançado galera é isso eu espero que vocês tenham curtido esse capítulo tanto quanto eu curti eu falei que ia destrinchar muita coisa legal nesse capítulo muita coisa a se notar ainda ficou faltando coisas talvez eu faça uma live aviso vocês mas é isso muito obrigado por terem assistido esse vídeo fiquem ligados não esquece de deixar o like e se curtiu até os próximos vídeos valeu e fui e se inscreva no canal e se inscreva no canal